A dor acalentada faz-me ouvir-te, do leito em que pedi em ti por ti espero. Porém não é amar o só sentir-te, na clara luz do sol a que venero. Não chega o sentimento a permitir-te, transfigurar da alma o desespero. Se porventura ousar eu não servir-te, ou caso me não tenha por sincero, Por mais que venha eu a pressentir-te, ao mergulhar a dor no contempero, Não dá-se o sentimento com mentir-te, somente com a verdade o brilho e o esmero, E torno pelos dias a fugir-te. Durante quanto tempo esteve o mero, alado nos teus dons a consumir-te? Durante quanto tempo esteve o mero, alado nos teus dons a consumir-te.